Música Lote número 36, estilo flex do Logig 2008-9 Lembrando os senhores que custo crivo de sinistrado no documento É sinistro Eu tenho uma oferta no estilo, 8.200 reais eu tenho por enquanto Joga o vídeo do estilo, 8.2, 8.2 e 4 8.4 eu tenho do que o Zin, 8.400 é oferta por enquanto É de Barro Alto na Bahia, 8.400 eu tenho por enquanto E quem dá mais? É o lote número 36, estilo flex do Logig 2008-9 Sinistro, 8.400 eu tenho por enquanto 8.4 Quem dá mais? Cadê o sem problema? 8.6 agora, 8.6 Original Car de São Paulo mandando oferta 8.8 eu tenho do que o Zin, 8.800 eu tenho 8.8 É da Bahia 8.800 eu tenho 8.8 Deixa o Salvador 8.8 é oferta por enquanto 8.8 E estou pegando o condicional do Luma 8.800 eu tenho 8.8 é oferta E se não mais é condicional 9.000 9.9.000, 9.9.000, 9.9.9.9 E 200 9.200 eu tenho por enquanto 9.2 é oferta no estilo 9.200 eu tenho quem dá mais? 9.200 eu tenho 9.2 com o canal do Luma 9.200 é oferta por enquanto 9.4 9.400 eu tenho 9.4 é oferta por enquanto no estilo 9.400 eu tenho 9.6 9.600 e quem dá mais? 9.600 eu tenho 9.6 com o canal do Luma 9.6 e 8 9.800 eu tenho 9.8 com o canal do Luma 9.9.000, quem me dá 10.000 9.800, 10.000 já tem e vou vender Do Luma 10.000 reais é oferta por enquanto 10.000 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 oferta E se não mais e 200 Do Luma 10.200 eu tenho 10.2 é oferta e 4 Do Luma 10.400 eu tenho por enquanto 10.4 10.400 eu vou vender Do Luma e 10.600 Do Luma 10.600 eu tenho 10.6 e 8 Do Luma, 10.800 eu tenho 10.8 é oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Do Luma e 10.000 e 8.11 mil Do Luma, 11.11 mil, 11.11 mil, 11.11 mil Oferta por enquanto Original Car de São Paulo Original Car Do Luma e 11.000 reais a maior oferta A maior oferta A maior oferta A maior oferta Vendido Número 46 Funcion Em 11.12 é leilão Está aí o veículo tem vestígio de alagamento Não é vestígio só Não tem Não vi nada de Excepcional Está aí 23.000 reais a oferta O incremento é de 200 e 200 23 eu tenho de oferta Quem dá mais 23.000 reais a oferta por enquanto Não mais 23.000 reais a oferta Está bonito, né? Pneusada é legal, hein? Pneusada é boa Muito boa Muito boa a pneusada Estou vendo aqui Muito chique Número Né? O carro está inteiro desse lado Desse lado também está inteiro, Bel Júnior? Aqui tem um totózinho no paralama lá, tá? Dá uma olhada lá Vê direitinho para mostrar 23.800 eu tenho Ó, mas ó o pneu Dá um close No pneu Close 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 Ó Chique, meu Ó, louco, cara Né, meu Tá bonito 11 ou 11 e 12 Leilão 24.200 eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 24 e 2 Eu tenho Ó o interior dele Que está bacana também, né? Manual Tem manual Ó, louco Ah, manual Tem buzina? Ó, louco, mano Tem buzina Alô, você 24.800 eu tenho 25 mil 25 eu tenho E 200 eu tenho 25 e 4 Oferta por enquanto Quem dá mais 25 e 4 Eu tenho A oferta 25 e 4 6 eu tenho 25 e 600 Mas tem buzina mesmo? Tem buzina mesmo? Tem buzina? Tem buzina! 25 e 8 Já tem Ah, tá Ele estava escutando a novela Tá certo É, né, Tijolo? Estava escutando a novelinha Quem arredonda? 26 mil Quem me dá 26? 25 e 8 Eu tenho Se buzinar de novo Entra mais 200 Aê Tá ligeiro agora, mineiro É 25 e 8 Liberou Eu vou vender Dona e uma O que que foi? O que que foi? O que que aconteceu? Tá bem, Mércules Pronto Já tem 26 e 1 Vamos vender Olha o nome da pessoa Alex Santana Alex Santana 26 e do que? Tá zoando seus lindos Obrigado Pelos lindos Alex Santana Alex Alex Santana Alex a Latoya Latoya não Alex Santana Amigo A única coisa que a gente tem alguma dificuldade Falo muito bem, tranquilo, né? Dificuldade pra vender Com propriedade É, com muita propriedade É cunhado 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 Você sabe que é aquela Mércules, né meu? E sogra Aí é o impossível Aí, bicho Só Deus na causa 26 e 400 eu tenho E se não mais Eu vou vender Dou-lhe uma 26 e 4 Eu tenho de oferta Por enquanto 26 e 4 Eu tenho e vou vender Dou-lhe duas E seis eu tenho e vou vender Dou-lhe uma 26 e 600 Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dou-lhe duas É 26 mil É 600 E se não mais E oito 26 e oito Eu tenho Uma 26 e oito Eu tenho de oferta Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender 26 e oito Eu tenho Dou-lhe duas E 26 mil E oito Santos Amar a oferta E se não mais É venda Até mais, viu? Lote número 135 Voyage 1.6 Comfortline 1010 Empregão Eu tenho uma oferta De nove mil e quatrocentos Já eu tenho Nove quatro e seis Nove seiscentos Eu tenho nove seis e oito Nove oito centos Eu tenho oferta Por enquanto Nove oito Dez mil Dez dez mil Dez dez mil Lucamar E o duzentos Dez e dois e quatro e seis Também Cadê o Joe? Cadê o Joe? Vamos Joe! E o oito? Dez e oito centos Eu tenho de dos TAPS Vamos Joe! Dez e o oito centos É oferta E quem dá mais? É o lote Dez e oito cento Dez e cinco Joe! 11.600 eu tenho por enquanto 11.600, 11.800 é oferta por enquanto, 11.800 e quem dá mais? 11.800, 12.000 12, 12.000, 12, 12.000 12, 12.000, 12, 12.000 é de Goiânia 12.000 reais é oferta por enquanto quem dá mais? 135 é o lote, 1.6 Voyage Comfortline 10, 10 e 204 agora 12.400 eu tenho por enquanto 12.400 12.400 eu tenho 12.400 é oferta, 12.400 e tá chegando, 12.400 ainda condicional do Luma 12.400 eu tenho por enquanto 12.400 é oferta do Voyage e se ninguém mais eu vou acolher como lance condicional 12.000 é o lote 135 e 6 agora Regires de Foz de Iguaçu e 8, 13.000 Walter Boca de Long Beach 13.000, 13.000, 13.000 quem dá mais? 13.000 reais eu tenho e 2.400 13.400 eu tenho 13.400 e 6, 13.600 eu tenho por enquanto 13.600 eu tenho do Luma 13.600 eu tenho por enquanto 13.600 eu tenho autorizou? autorizou vendo? e 8 13.800 tá indo pra Foz de Iguaçu do Luma 13.800 a oferta por enquanto é do Paraná 13.800 eu tenho e vou vender dólar e duas e 13.800 reais vendido lote número 138 empregão CRLX Flex 1313 tá na tela? eu tenho uma oferta de 40.000 reais a oferta por enquanto 40 e Luana de Santo André mandando 40.000 reais e 141 41.000 reais e 542 40 do... cadê o dentinho? 42.000 reais a oferta por enquanto é do 42 e 543 PR Gomes 44.000 reais eu tenho de Luana 44 rápido hein? 44.000 reais número 3 saiu rápido 45.500 eu tenho 46 46.000 reais eu tenho por enquanto 46 a oferta 46 eu tenho na CRV 1313 e autorizou vendo e 500 46.500 eu tenho 47 vou vender do Luma Miguel e 500 é do PR Gomes 47.500 eu vou vender dois e duas e 47.500 reais a maior oferta oferta vendido lote número 144 Amarok 1414 saldo de enchente e partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar submarino Amarok em leilão tá aí 1414 diesel 4x4 cabine dupla 47.500 eu tenho de oferta quem dá mais? 48 eu tenho 48.000 reais a oferta por enquanto e 500 48.000 eu tenho quem dá mais? 48.000 reais 49.000 reais eu tenho de oferta quem dá mais? 49.000 eu tenho a oferta por enquanto não mais 49.000 Kaiser 49.000 reais a oferta não mais do Luma 49.000 reais eu tenho de oferta quem dá mais? 49.000 eu tenho 49.000 a oferta mesa e 500 49.500 a oferta está chegando está chegando 49.500 eu tenho por enquanto alô mesa 49.500 eu tenho de oferta do Luma 49.500 eu tenho autorizado a venda 50.000 reais eu tenho e vou vender 50.000 eu tenho e vou vender e 500 50.500 eu tenho e vou vender do Luma 50.500 eu tenho 51.000 reais eu tenho e se não mais eu vou vender e 500 51.500 eu tenho e vou vender do Luma 51.500 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender, dole duas e cinquenta e um mil e guinhentos é venda lote número cento e cinquenta e cinco empregão, Hyundai Hyundai, Luxem GLSB 1415 é instro, é pequena monta recuperada de roubo e furto e o chassi é remarcado trinta e um mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto de guagulhos trinta e um e quinhentos eu tenho por enquanto na Tucson, trinta e dois mil trinta e dois é de Ribeirão Bires trinta e dois mil reais eu tenho por enquanto trinta e dois é oferta e quinhentos trinta e dois e quinhentos é de Mauá trinta e dois e quinhentos eu tenho por enquanto trinta e dois e quinhentos, quem dá mais pequena monta, recuperada de roubo e furto, chassi remarcado, Tucson 1415 trinta e dois e quinhentos eu tenho por enquanto trinta e dois e quinhentos e autorizou o vendo, dole uma eu vou vender, trinta e dois e trinta e três e quinhentos eu tenho por enquanto na Tucson trinta e três e quinhentos trinta e três e quinhentos eu vou vender do Luma trinta e quatro mil reais eu tenho vou vender do Luma, trinta e quatro mil reais eu tenho por enquanto JC Bandeira trinta e quatro mil reais eu tenho vou vender dole duas e trinta e quatro mil reais vendido Tchau!